Ai, pois foi. Não faz mal. Não, não. Vais apagar e vais fazer isto tudo e com adições. Apaga esta parte. Isso. E vais juntar as palavras. P-E-C-C-O-L-O-G-E Ok. No sábado. O que é que tu fazes no sábado? É o quê? Brincas. Brincar. Mais. O que é que fazes mais no sábado? Só brincas. Brincas. Mais. Vejo-te a visão. Ver. Televisão. Como. Claro que vais ter que comer, não é? Enfim, acho que fica ao fim de semana sem comer. Olha. Amor, menos. Isto é para a escola, poxa. Não brinca. Brincar e ver televisão. Então mete lá isto aqui assim para... Mete para o sábado e para o domingo. Que é os dois dias iguais. Amor. Já está. Olha o cão, amor. Estupra. Epá, tenho que ir ali a fechar a porta. O chão, todas as coisas abertas, não vai perder fora. Estava a ver. Desculpa lá. Mas aberto já eu estava. Opa, coxa. Já estava a ver. Vá, continua. Que a mãe está aqui com isso. Olha. Sim, vá a brincar. Mariana, vá lá. Copia lá isto aqui que a mãe escreveu. Brincar e ver televisão. Vá. A tua filha com os dias da semana, ela está mesmo encravada ainda. O quê? Está bem, encravada com os dias da semana. O quê? A Mariana. Nem com músicas, eu não sei como é que ela vai com isto. Aqui, no baixo, escreves a mesma coisa. Eu sei. Ainda lhe faltam duas fichas de livro. Tem estas três e mais duas. Tá? Vá lá, filha. Prontos. Agora, domingo, segunda. A sequer a segunda vem a? Terça. Não é que há terça-feira. Olha para a unha boca, olha. Terça. Começa com a letra. Boa. E a sequer a terça vem a? Vem qual? A sequer a terça vem a? Boa. E depois? Boa. Sim. Muito bem. Mais uma ficha feita. E agora esta. Vamos ver o que é que esta aqui diz. Ainda te faltam mais duas fichas, filha. Além destas aqui. Mariana, não brinca, filha. Estou forte a dizer não brinca. Olha, filha, estou-te a pedir para não brincares. Olha. Entre domingo e sexta-feira há... Olha, toma atenção. Está aqui. Domingo e sexta. Qual é o número que falta aqui? Temos o 1 e o 6. Qual é o número que falta para vir para aqui? 1 e 6. Qual é o número a seguir ao 6? É o? 7. O que é que há escrito no 7? Não. Oh, Mariana, ajuda-me, poça. A mãe já escreveu aqui, sabe? Pô, tu tentares ler. Mariana, não desprega. Filha, não faz isso. Mariana? Mariana, a sério, eu assim não consigo ajudar. A sério, filha. Para com isso. A sério, não brinca. Entre domingo e sexta-feira, domingo, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual é o número que falta aqui? Domingo, sexta. É assim que se diz? Oh, sexta, domingo. O que é que falta aqui? Sexta, sábado, domingo. Qual é o número que falta aqui? Mariana? Sexta, sábado, domingo. Qual é o número que falta aqui? Sexta para domingo, falta o quê? É a sexta domingo? Sexta, sábado, domingo. O que é que falta aqui? O sete. Mariana, esquece o sete. Sexta, sábado, domingo. O que é que falta aqui? Sábado. Sábado, boa. Vá. Escreva aqui, sábado. Está aqui. Mariana, senta-te. Tu levantas. Mariana, tens de ficar sentada. Mariana, vá lá. Aqui. Dias antes de domingo é? Hã? Hã? Sábado. Dias. Hã? Sábado. Dias. Hã? Entre domingo e sexta, há sábado. Dias antes de domingo é? Eu sei. Espera aí. Depois, terço. Amor, olha aqui, estou a ficar confusa. Hã? Entre domingo e sexta-feira, há sábado. Dias. Antes de domingo é? Ah, ok. Esquece, já percebi. Como está aqui dias, este dias aqui está a mais. Olha, antes de domingo é? Sábado. Amor, é para ela. Hã? Mariana. Antes de domingo é? Sábado. Sábado, boa. Escreve lá aqui. Ok. Agora, depois de terça-feira é? Depois de terça é? Segunda, terça, quarta, quinta. Então, vá. Está, filha? Vá lá, filha. Quarta. Pronto. Agora, de manhã, o que é que tu fazes de manhã? De manhã tu? Acordo. Acordas. Então, onde é que está? Boa. Boa. À tarde. O que é que tu fazes à tarde? À tarde eu brinco. Também tem lá uma seta para o brincar. Não. Isso é de manhã. À tarde. Tu? E à noite? À noite tem que ter uma luz a... E este será o quê? Este está aí para a escola. Tu vais para a escola quando? Quando é que tu vais para a escola? Vais para a escola quando? De manhã? À noite? À tarde? Vais quando? Quando é que tu vais para a escola? Vais de manhã? À tarde? À noite? Vais à tarde para a escola? A mãe não disse o que é que era. Outra vez. Toma atenção. Vais para a escola de manhã, à tarde ou à noite? Vais para a escola de manhã, à tarde ou à noite? Não é à noite. Filha, eu sei que... Toma atenção. É este. É. Mas onde é que está o pontinho para ligares aqui? Boa. Estava complicado. Ontem foi? Ontem foi o quê? Deixa eu pôr aqui assim as coisas. Ontem foi o quê? Um. Não. Hoje é segunda-feira. Ontem foi? Ai, Mariana, vá lá. Tu brincas muito, filha. Foi? Domingo? Domingo. Boa. Escreve lá aqui, domingo. Já te disse. A mão não é para estar nas pernas. É para estar a segurar a folha. Não. Ela está sempre com a mão na perna. Deita-se na mesa. E já não sei como é que é que eu te pôr esta rapariga. Eu vou-te pôr uma tábua nas costas. Vá. Escreve lá o domingo, filha. Vá. Mariana. Levanta. Tu estás a deitar na mesa, filha. A mesa não é nenhuma cama. Não. Vá. Deita-te nem assim. Vá. G. Não. N. G. G. Vá. Também não fiz nada, copia. Vá. Isso. Agora, hoje é? Hoje é quê? Mariana. O que é que tu me digas? Hoje é quê? Hoje é? É o primeiro dia de ir para a escola. Vais para a escola quando? Na? Na quê? Segunda. Isso mesmo. Vais na segunda. Vá. Escreve lá a segunda. Está aqui. Ó, filha. A cabeça não te cai, amor. Vá lá. Deixa-me ver. Não. Vê se está bem escrito, Mariana. Apaga aqui e faz lá um N. Sim. Faz lá aqui duas pernas, como tu dizes. Depois aqui é o D. Isso. Agora aqui é o D. A. Isso. Segunda. Amanhã será? Amanhã é? T. 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 É isso? Quanto é era? T. S. Tessa. É terça. Não é teça. Ter. 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 Olha aqui. Isto é o C malandro. Tens. 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 Eu quero para ser terça. Tenho que levar uma perninha. O que é malandro. Assim, olha. Uma perna. Aqui. Daqui a dois dias será? Daqui a dois dias será? Sim. Quinta. 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 Boa. Escreva lá aqui. Ah, não. Pera, pera, pera. Não é nada quinta. Pera. Daqui a dois dias. Daqui a dois dias não é quinta. Sim, mas podes ver se pode ficar. Daqui a dois dias é? Quarta. Quarta. Muito bem. Vá. Escreva lá. Não abandes as pernas, filha. Poxa. Vá lá, filha. Quarta. Então. Daqui a quatro dias. Será quatro dias. Hoje está. Olha, Mariana, toma atenção. Mariana. Hoje é segunda. Daqui a quatro dias será o quê? Terça. Quarta. Quinta. Não. Daqui a três dias. Quer dizer. Daqui a três dias será o quê? Será? Quinta. Boa. Então, faz. Quira vai. Mariana, vá lá. Tenta não tabanar tanto, filha. Segura a folha. Segura a folha. A folha está a fugir. A mão é para segurar a folha. Ela é para segurar-se a perna da mãe. Quinta. Daqui a quatro dias será? A sequer a quinta, farei o quê? Mariana, ajuda-me. Calma, calma. 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 Oh, filha, deixa o teu pai. Vá lá, filha. Sexta, vá Oh filha, puxa A sério Segura a folha, a folha está a fugir Segura com a outra mão A outra mão é para segurar a folha, Mariana Está mal, está mal, está mal Estás a escrever o quê? O que é que estás a escrever? Segura a folha, Mariana Tu tens duas mãos Sexta Mariana, deixa-me ver Daqui a cinco dias, será? Mãe, é cinco dias Mariana Quatro dias É sexta Sexta, vem o Olha, domingo Segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sábado, 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 domingo Qual é a sequer à sexta-feira vim? Domingo Não é domingo, filha? Mas tu deixas domingo Toma atenção Domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo segunda, terça, quarta quinta, sexta, sábado domingo o dia a seguir é a sexta sábado tem que pôr um gravador filha vá lá filha posso? ai filha não é um e assim sábado agora, a semana tem quantos dias? quantos dias tem a semana? sete sete dias, então põe lá aqui sete não, vais tentar escrever sete olha sé 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 isso é sá, eu quero sé 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 olha para a minha boca té té boa ainda bem, não foi preciso a me escrever muito bem atrás muito, pá tá?